O cavalete é recortado de tal forma que quando a gente pousa o arco sobre cada corda, a gente pode tocá-la sem esbarrar nas outras. Porque se ele fosse plano, como é o violão, as quatro cordas seriam tocadas simultaneamente. Com isso, nós temos a possibilidade de tocar uma, duas, ou dependendo da pressão, três cordas ao mesmo tempo. E às vezes até quatro. Então essa é uma peculiaridade dos instrumentos de cordas friccionados. Legenda Adriana Zanotto E aí